Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui quem fala é o Gudu, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal dessa vez aqui é um vídeo extremamente rápido, é um adendo, um vídeo complementar referente ao vídeo que eu fiz aqui do canal na versão T-Cent ou da Tencent que o pessoal sempre fala que está com um problema aí para resolver a tela verde eu fiz um vídeo aqui explicando para vocês o passo a passo, como fazer o reset, como fazer a instalação e se você já fez e não seguiu esse passo a passo aqui, o que acontece? a tela da sua câmera provavelmente ela ficou verde, ficou verde por quê? porque você entrou com a conta do Gmail antes de carregar o sistema do Android o que você pode tentar fazer é fazer um reset de fábrica o reset de fábrica é feito desligando o celular com o botão do power off e o botão de volume para baixo se não me falha a memória, como eu expliquei naquele vídeo, ou o volume para cima, não lembro agora mas tem que ser os dois ao mesmo tempo e você vai escolher reset to factory você vai ter que resetar de fábrica, primeira coisa ah, eu resetei de fábrica, eu não coloquei a minha conta do Google e mesmo assim, a tela ali, ela abre verde e quando eu mexo no brilho ou quando eu mudo para a câmera de selfie a câmera fica normal, mas depois fica verde a foto, fica a tela verde de novo fica como se fosse essa tela aqui, o verde que eu estou mostrando aqui para vocês só que no desenho aqui, né, da câmera do ROG Phone isso é para o ROG Phone 2, mas talvez o 3 e o 1 também tenham esse mesmo problema na versão Tencent tem como arrumar esse problema se ele fica assim, oscilando? por exemplo, você está com a tela verde só que você muda ou mexe no brilho ou mexe em alguma coisa dentro da câmera aí ele pisco verde e volta a ficar normal você tira a foto, a foto sai verde ou volta a ficar verde duas questões primeira, pode ser que esteja verde porque você colocou a tua conta do Gmail durante a abertura da versão Tencent e ele é um bug de software, não tem como arrumar aí você tem que resetar para o fábrica de novo que é o botão Power de volume para baixo depois quando você estiver ligando ele, você dá um wipe nele daí você tenta ver, sem colocar a hora que pedir a conta do teu Google Google Account ou conta do Google você pula essa etapa e vê se a câmera vai iniciar sem estar verde se iniciou e continua verde segunda situação, você vai ter que abrir o celular e vai ter que remover a câmera e conectar a câmera de volta pois é, porque provavelmente ela está frouxa como é que eu descobri isso? eu achei um vídeo no YouTube sobre a câmera ficando verde em celular em tablet, em smartphones em modo geral, a câmera tirando fotos e a foto estava ficando verde então é um problema do próprio conector da câmera porque só a tripidação tem o transporte as peças são frouxas elas vêm mal fixadas então vocês realmente vão ter que abrir o celular e consertar ah, Gudu, eu já abri o celular já desconectei a câmera a câmera conectei de volta liguei o celular sem fechar ele e mesmo assim está verde cara, daí eu sinto muito não tenho o que fazer uma possível tentativa é vocês irem lá naquele outro vídeo para pegar ROM eu deixei uma outra ROM atualizada que eu testei nesse vídeo aqui você tem que vir aqui no mais tem que clicar aqui, ROM atualizada clicar no link e vai abrir aqui o link do Google e você vai clicar aqui para você fazer o download e daí você vai extrair a ROM e daí vocês vão simplesmente tentar dar um wipe de fábrica e passar essa ROM aqui se mesmo assim você abriu o celular abriu não vamos lá se mesmo assim você resetou de fábrica sem passar nenhum outro ROM não deu certo a câmera está verde abriu o celular desconectou, conectou a câmera está verde passou essa ROM aqui deu wipe de reset de fábrica aí baixou essa ROM aqui instalou não colocou a conta do Google nessa segunda vez que você passou a ROM e ainda continua verde cara, eu sinto muito mas não tenho o que fazer a não ser devolver para o vendedor beleza? então é isso eu sinto muito mas não tem como consertar um problema que existe de longe sendo o software e sendo o problema mecânico no celular que está com a tela verde beleza? então é isso forte abraço curta, compartilha o vídeo só não deixa o dislike porque não tem solução é um bug que existe já na versão Tencent do ROG Phone 2 e cara reclama com o vendedor e fala para ele que ficou verde beleza? então até mais e fui!